O que é o Petro, o que tem que fazer em 6x0? Acho que foi bem, acho que todo mundo teve uma atuação ligada, todo só, todo grupo. Cada um rendendo o que sabe, Santa Cruz conseguiu fazer um resultado elástico, uma atuação muito boa, temos que valorizar isso e dar confiança para os jogadores que fizeram esse trabalho hoje, porque a gente sabe que o nosso lugar é lá no G4. Automaticamente o ex-consultor vai cobrar um resultado como esse, vocês estão cobrados para isso? Comparado para qualquer tipo de cobrança aqui no Santa Cruz, a cobrança é em qualquer situação, ganhando na diversidade, e nós falamos no vestiário que nós não iremos mais aceitar menos do que nós fizemos em uma atuação hoje, então tem que ser para mais. Você acertou vários passes, de média e longa distância, ajudou bastante nos gols do Santa, você hoje se sentiu inspirado? Acho que quando a gente volta confiante e clinicamente novo, a gente acredita que pode produzir muito mais com Santa Cruz. A minha volta foi muito boa, mas os meus companheiros me ajudaram muito para que eu pudesse ajudar o Santa Cruz a vencer. E agora a gente vai manter a pegada, não é Wesley? Enquanto ela quer descer, não vai descer, não vai descer. Enquanto ela resolve a história aí, tem que manter a pegada, não é Wesley? Acho que é essa pegada que nós fizemos hoje, nós tomamos iniciativa, sabemos que encontrar um time enjoado, um time chato, porque o jogo lá em Petrolina foi duro. Quando nós saímos daquele jogo lá, nós vimos que um monte de jogadores se conmemorando, então isso, eu volto a falar, é cutucar a onça com vara curta, então aconteceu o que aconteceu hoje. O Wesley, você fez um belíssimo gol, terminou também, é proporcionado uma das jogadas mais bonitas dessa partida, aquela bola que tocou e a bola tocou por cima. O seu rendimento, evidentemente, não foi aquele esperado por ter vindo passado algum tempo que estava fora. Mas você considera uma boa atuação sua, ou ainda tem mais do que, 60% para dar ou seria meio a meio? Ah, minha atuação foi excelente. Se tiver que fazer mais que isso, é seleção brasileira. Então, espero cada vez mais crescer um pouco mais, igual eu falo, é ritmo de jogo para que eu possa ter aquela regularidade que vocês sabem. Tem mais? Você jogou ao lado do Renatinho, com o Silvestre, com o Renatinho e com o Jouto, isso facilitou um pouco mais também? Demais, Renatinho, a gente já tem um treinamento dele no ano passado. Nosso time hoje foi mais leve, teve mais volume de jogo, gerou a bola com mais velocidade, bem nas características dos nossos jogadores de partir para cima e de buscar uma jogada individual, eu vi que o nosso time hoje entrou bem mais leve e com bem mais condições de finalizar a gol. Teve um torcedor no Twitter, depois do jogo, quando soube que você vinha aqui para a coletiva, ele perguntou se você ia fazer o exame de novo por causa da atuação. E é aquilo que você falou durante a semana, tinha que falar menos e jogar mais, e foi isso que você está mostrando em campo? Claro, acho que quando a gente está num momento ruim, quanto menos você falar melhor. Produzir mais dentro de campo, como foi hoje. Produzimos mais, mas agora é a hora de nós falarmos também que valorizar a vitória de todos, o grupo foi muito bem. Então é confiança para o próximo jogo, porque a gente só vai aceitar agora as nossas atuações para melhor. Ou o Wesley. Acho que isso aí é uma conversa. A gente é muito profissional nas minhas coisas e já vamos daqui a pouco. Eu me cuido muito. Então quando eu estiver clinicamente bem, começa com a Wesley. Wesley, fico... O que é que mais facilitou na entrevista coletiva? O que é que mais facilitou? Acho que foi um conjunto do grupo todo. A entrada do Léo, um jogador de qualidade, que põe a bola no chão. O Renatinho, jogador de muita qualidade. O Kubara, o Dentes Marques, os seus setores ali. Criando espaço para que a gente possa criar jogada para eles. Então acho que no grupo, em geral, a nossa defesa bem postada. Isso do grupo fez com que ele pudesse desempenhar o futebol. Wesley, ficou claro que no Santa Cruz existe uma total dependência do seu futebol? A dependência do grupo, cara. Acho que a estrela é o maior do Santa Cruz aqui. Wesley, você falou aí que essa formação foi boa, foi ideal, rendeu bem. Vocês chegaram a conversar com o Zé sobre isso, sobre a mudança de costura do time ou foi tudo da cabeça deles? Acho que, antes de tudo, a gente tem uma comissão técnica que pede, põe o time e pede para que a gente possa fazer dentro do que eles querem. E lá dentro do campo, a gente tem que improvisar e fazer no individual, na qualidade do talento. Então hoje nós tínhamos muito talento em campo e, acredito, pelos talentos que nós entramos em campo, o placar foi muito bom e muito elástico. Obrigado.